Oi, ok, gente! Tudo bem com vocês? Minha gente, hoje vocês vão ver a Laide falando lentamente porque eu estou sob o efeito da insônia. Nossa, eu não desejo isso pra ninguém, gente, porque é horrível. Eu fui dormir assim, a última vez que eu vi as horas, era 4h40 da manhã, da madrugada, né? A última vez que eu vi as horas e depois eu adormeci. Quando deu 8h30, ponto, eu já havia acordado. Rolhei pra um lado, olhei pro outro e perdi o sono totalmente. Estou aqui. São exatamente 17h35min e a Laide está aqui, zonzinha, zonzinha. Eu estou aguardando a minha família, parte da minha família, minhas três irmãs, minha sobrinha que vai vir também, Stephanie, Cláudia, Agostinha, Vera. Vamos cair o Glauco, Edilane, né? Da vizinha. O Pi, vai vir um casal de amigos do Glauco, o Matinho, da Edilane. Vamos passar aqui a virada do ano, né? Aqui em casa. Deu sol hoje, né? Se chovesse mantendo, hoje deu sol, calor. Forte demais, mas já está trovejando. E eu estou lenta porque eu estou sonolenta. Gente, chegou o meu tripé. Estou aqui com uma rodinha assim, uma luzinha, né? De LED. Achei legal. Microfone, microfone. Controlezinho pra desligar. Eu só não gostei porque esse aqui não dá pausa, ele só desliga. Então, se eu quiser dar um pausa, não. Eu vou desligar e aí vai ser um vídeo. Aí depois outro, aí vai... Depois, Edilane, tem que ter o trabalho junto a tudo, que o Laidinha não sabe ainda. Mas, minha gente, então, como é que vai aí os preparativos da virada do ano? Eu espero que todo mundo esteja, assim, muito rajante, muito feliz, né? Apesar de todos os problemas que nós passamos nos 365 dias do ano, né? Que não é fácil. Eu costumo dizer, felicidade, tal. Felicidade é momentâneo, é um momento. O ser humano não fica feliz o ano inteiro, a vida inteira, né? Então, a gente deseja felicidade de momentos, né? Quem dera que o ser humano pudesse ser. Nascer, crescer, virar adulto, envelhecer, feliz, né? Não tem como, né? Também não teria nem graça, né? Tanto felicidade, assim, a gente tem que passar pelos obstáculos, poder dar valor ao que Deus nos dá, né? A cada dia. Então, minha gente, eu resolvi fazer esse vídeo agora porque, no Natal, vocês viram, né, que fomos passar a viradinha do 24 e 25 lá na minha irmã, na Agostinha, na Bela. Desculpa. Um pouquinho rouca. Então, tive que cortar. Eu lembro até que eu tava em colar, assim, de estrelinha e tal. E eu, gente, todo mundo gostou desse colar e tal. Aí teve que cortar porque começou música na rua e tal. Mas aquele colar de estrelinha era um infeis da árvore de Natal que eu e o Pimontamos e eu fui amarrer assim e viram colar. Mas todo mundo gostou. Mas, enfim, gente, é... Como, né? É final de semana que o meu bairro é, assim, todas as pessoas, né, a maioria tá em casa e tal, descansando, aí quer ouvir uma música e tal. Até hoje, a minha vizinha amiga Bel, a que cuidou dos meus bichinhos quando viajei, né, ela passou uma mensagem, o esposo dela gosta de ouvir música, e ela passou uma mensagem. E, ladinha, se o da vizinha estiver dormindo, você avisa que eu peço o meu marido pra diminuir o som. Eu falei, de jeito nenhum, não tem problema não. E também quarto. Quando fecha a porta, né, liga o ventilador, que ele não pode ficar no ar-condicionado, é, não houve nada, porque eu tava aqui tentando dormir agora há pouco, de acordar, quer dizer, levantar, né, quando dormi, aquela sonolência, assim, parece até que vai começar a sonhar, mas não dá, não dá preocupada com hora, com um monte de coisa que tem que fazer ainda. Mesmo porque a gente já fez, né, vai ser churrasco hoje, já arrumei as mesas, barrigo e tal, tudo, mas sempre sonolento. Mas, enfim, não vai dar pra gravar. Eu acredito que não vai dar, gente, porque aqui, como em todos os lugares, eu acho, né, são muitos fogos. O hóstolo tá com medo de aboteir dentro da varanda, desde cedo, o bichinho vai dormir hoje dentro da varanda, não tem condições de ficar lá na garagem, na casinha dele, não. E vai ter muito som, desde cedo tá tendo som, né, essas coisas, muitos fogos, muitos fogos, né, muito barulho de moto. Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar os rapazes se entregando, né, assim como o Gop entregando. E tem uns que o cano da moto, né, é aqueles, os três, sei lá, tem uns que não tem filtro, e é muito barulho mesmo. Então, não vai ser legal a gente gravar aqui no quintal, se não chover, ou dentro da varanda, né. Mas, enfim, gente, então eu estou aqui, sonolenta, mas, pra desejar vocês, um ano novo, cheio, mas cheio de saúde. Primeiro lugar, o que a gente tem que desejar, pra todos nós, saúde, muita saúde, muita saúde mesmo. não, gente, eu pensei que eu pausei, mas não pausei não, é o Pi, o Pi que saiu aqui do meu quarto, é uma suíte, e ele foi tomar banho, né, Pi? Então, já que você está aqui, fala, oi pro pessoal, tá todo cheiroso da vovó, olha, olha o meu, olha o meu, do ducho, dá um pouco desse estilo aqui, pra vovó, vovó tá maquinha, sabia? vovó ama esse, né? E aí, o que você está achando, da nossa virada de ano? Você acha que vai ser com chuva? Não, tem chuva. Você não está ouvindo os trovões, não? Que não é fogos só, não, é fogos com trovão. Gente, mais um motivo, gente, de eu ter insônia, porque de dezembro, até março, final de março, eu fico mais insônia ainda, com medo de chuva de temporal, né, Pi? Porque aqui na Baixada Fluminense, enche, no Rio, no centro do Rio de Janeiro, enche. Se cair uma chuva de meia hora, transborda tudo, né? Nem meia hora, né, Pi? Enche, sabe, moramos perto da Serra de Petrópolis, lá também. Olha, todo ano eu fico acertado, meu Deus, meu Deus, não deixa, não permite que aconteça essas tragédias, por conta do verão, do calor, da poluição, que nós mesmos, seres humanos, fazemos acontecer, né, na Terra. Mas, enfim, isso é mais as grandes empresas, né? Nós, né, a gente polui com o quê? A gente pode poluir. Muita besteira, né? Mas, enfim, gente, eu desejo pra vocês, assim, uma virada de ano super, super feliz, com seus amigos, familiares, né, que o primeiro dia do ano vem, assim, repleto de saúde, muita saúde, muita saúde, por que eu falo isso? Porque você que tá aí, que eu sei que tem muitos seguidores nossos, que comentam, né, comigo, que estão sofrendo de uma certa doença, né, uma enfermidade, tem pessoas que não conseguem andar por conta de acidente, tem pessoas que tem o mesmo problema que eu tive, que eu faço acompanhamento, né, não gosto de falar o nome, eu detesto falar esses nomes, mas, enfim, enfermidade. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, nunca, né, Pi, nunca, o Pi tá aqui de minha testemunha, nunca desista de você. Tenha fé sempre, né, Pi, minha fé sempre, eu até me emociono, porque essezinho aqui me ajudou tanto, tanto, ele chegava naquela porta, né, Pi, daquele quarto, ele morava aqui ainda, e falava, não tinha nem identidade ainda, ele tava com sete anos, né, Pi, eu tinha que fazer trinta sessões à noite de radioterapia, e, às vezes, eu, assim, chovendo temporal, tinha medo, eu não vou, não vou, não, não, vamos agora, vovó, nós vamos passar no aeroporto, vamos ver os aviões, vamos contar, vamos ver o relógio da central do Brasil, né, vamos ver quem vai primeiro, né, Pi? Então, isso tudo me ajudou demais, e isso eu digo que é fé, que eu tive fé, excluzei, sabe, eu falo assim, gente, não faça isso, assim, olha, eu tenho fé em Deus, eu estou procurando, curando a minha fé, com a minha fé, que é muito forte, mas tem que fazer assim, ó, a fé é tudo, mas você tem que manifestar sua fé em atos, sabe, você tem que ir à luta, se você tá tentando um tratamento pelo SUS, e tá demorando um ano, um ano e meio, que foi o meu problema, meu amigo, fiquei um ano e meio, sete embaixo, de correndo atrás, correndo atrás, e eu consegui, por quê? Porque eu descozei os braços, e pedi muito a Deus, não perdi a fé, não desisti da minha vida, nem da vida das pessoas que me amam, por isso que hoje eu estou aqui pra falar isso pra vocês, então, nunca, nunca, seja a eternidade que for, você tiver, que tá me ouvindo agora, nunca, nunca, jamais desista, vai até conseguir, porque Deus opera milagres, não só comigo, mas com todas as pessoas que tiver fé nele, e confiar nele, ele opera milagres, não é verdade, P? É verdade. Então, minha gente, eu quero desejar o melhor ano de suas vidas, de nossas vidas, eu sei que tem obstáculos, tem momentos que a gente tá um pouco fraca, tá com problema de família, problema financeiro, enfim, muita calamidade acontecendo por causa de poluição, dessa coisa toda, né? Então, nunca, nunca pense assim, ai, não vou desistir, porque eu não aguento mais isso, a gente tem que ver que tem gente pior que a gente, tem gente agora nas ruas, né, P? Vai cair um tempo lá daqui a pouco, e a gente tá preparando um churrasco aqui, sabe o que é isso? A família vai trazer cada um prato, já, meu cunhado já trouxe, minha irmã já trouxe, carne, enfim, tem gente que não tem nada nesse momento pra comer, que mora na rua, tem gente que não tem um cobertor pra se cobrir, tem gente que não tem um telhadinho, um pedaço de telha pra se acolher da chuva, e tem gente que não tem família, nós temos famílias, nós temos muitos amigos, né, que nos amam, então gente, a gente tem que pensar nisso, não só assim, ah, nessa virada, nós vamos passar comendo, bebendo, festejando, tal, primeiro pensa nas pessoas necessitadas, né, porque é isso que Deus quer da gente, pra gente receber, pra gente ter que dar, e se você não pode dar financeiramente, você dá um abraço, dá uma pedra de mão, dá uma gazada, dá uma roupa que você não tem mais em casa, porque sempre vai servir pra alguém, tá certo? então eu desejo pra vocês o melhor ano de 2023, eu tenho fé em Deus, diz que não vai vir calamidade, não vai vir pandemia, tudo isso acabou em nome de Jesus, gente, é que todos nós que temos fé em Deus, desejamos uns aos outros, você aí que tá me vendo agora, se você tem algum problema com alguém, sabe, aquela mágoa no coração, aquela coisa assim, ah, eu não aguento, eu não quero mais, sabendo se eu penso, gente, isso, não nos leva a nada, a gente tem que saber perdoar, pedir perdão também, quando eu tô errada, eu não me envergonho de pedir perdão, já cansei de pedir perdão pra tanta gente, e até, às vezes, eu estando com a razão, eu peço, que eu sei que é assim que Deus nos abençoa, então vamos lá, gente, um beijo no coração de cada um de vocês, do Brasil, do exterior, do mundo inteiro, do universo, que eu sei que um dia esse vídeo vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, e alguém lá do outro lado do mundo vai ver a gente, né, Pia, falando com vocês e mandando aquele abraço assim, muito, 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 muito apertado, quero agradecer a vocês, vocês sabem que eu não sei fazer comercial do nosso canal, né, mas, né, Pia, que negócio de aperta, como é que é, o sininho, ativa o sininho, não sei, essa parte é para ir de Lani, para vocês, Lani não sabe, mas enfim, gente, eu quero agradecer a vocês, a cada um de vocês, meus seguidores, que estão compartilhando, nós já estamos em um mês e meio, para mim, eu acho muita coisa, um mês e meio, a gente está com quase dois mil seguidores, sabe, eu quero agradecer a vocês que estão compartilhando, falando com um amigo, com alguém da família, mostrando o nosso vídeo, seja uma forma ou outra, pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais, eu quero agradecer a vocês também, pelos comentários, que também deixa lá, eles sem dormir, porque quando eu vejo, aquele montão de comentários, só gostoso, pi, é cada coisa, eu choro, começou a chover, viu gente, começou a chover, eu choro, eu rio, eu dou gargalhada, as lágrimas caras de emoção, sabe, é inacreditável, eu nunca pensei assim, em ter um canal, e as pessoas dizerem assim, Alain, eu amo você, eu amo pi, eu amo da vizinha, eu amo Glauco, eu amo a Edilane, gente, isso é muito gratificante, uma coisa, muito gostosa, é, assim, se eu estiver, com algum problema, no momento eu estou com insônia, mas isso não é, problema de tristeza, de nada, mas se eu estiver com algum problema, assim, sabe, família, alguma coisa, quando eu leio comentários de vocês, só para mim, eu já ganhei o dia, acabou, não quero nem saber de mais nada, porque eu estou feliz, né pi, e é assim que a gente vive aqui em casa, né pi, a gente brinca, ri, faz farra, né, que a vida é muito curta, então a gente tem que aproveitar, com fé em Deus, nunca esquecer, Deus, Ele, está lá em cima, está nos protegendo, porque Ele é o nosso pai, então eu vou mandar beijos hoje, não só para as pessoas que me pedem, mas também para o mundo inteiro, para todos vocês, mas aqui vai, os pedidos de hoje, a Cíntia é a filha de Aparecida Vieira, que está sempre com a gente comentando, ela faz os cinco comentários no vídeo, só eu acho show, eu adoro, eu acho muito legal, eu acho que ela vai assistindo o vídeo, aí vai comentando, eu faço assim também, quando eu gosto do vídeo, aí quando eu vejo, ou eu vou editando, vou botando, aumentando, aumentando, daqui a pouco meu comentário está desse tamanho, nos canais que eu gosto, para caramba, é assim, então olha, Cíntia, que é a filha da Aparecida Vieira, ela, está pedindo beijinho, já mandei, várias vezes para a Aparecida, mas hoje ela me pediu, ontem, ela me pediu, ontem não gente, desculpa, no vídeo do aniversário do lado, pedi para eu mandar para a Cíntia, beijos, tem o esposo, da Elizabeth Pascoal da Silva, ela não disse o nome dele, mas ele vai fazer aniversário amanhã, já primeiro do um, então já estou mandando, beijos direitinhos, beijos para ele também, porque amanhã de repente, não tem como fazer vídeo, se estiver caindo temporal, não tem como a gente fazer vídeo, é porque é muito ruim, só desde casa, aí não pode fazer, não dá para fazer uma arte assim, temporal caindo, não dá para fazer, cuidado quintal, não dá para fazer um monte de coisa legal, que o pessoal está gostando, aí fazer comida assim, tem gente também que não liga muito, para ver, comida é boa assim, mas assim, comida nordestina, que é muito gostosa, muito legal, é muita coisa, comida, do norte, enfim, agora do Rio de Janeiro, é o que? churrasco, lasanha, arroz, feijão, farol, aquele xistudão, né pi, mas então gente, olha, Cíntia filha da Aparecida Vieira, repetindo, olha a sonolência da Laís, o esposo da Elisabeth, Pascoal da Silva, que faz aniversário amanhã, dia 1º, os netos, Jorge Nicasso, está sempre, sempre comentando, obrigado Jorge Nicasso, os netos dele, que são o Paulo Ricardo e o Lourenço, olha que nome bonito, Paulo Ricardo e Lourenço, os seus filhos, os filhos de Jorge Nicasso, é o Jorge Ricardo e Ariane, a sua esposa é a Sônia Aparecida, então gente, eu quero mandar, além desses tirinhos de beijos, para vocês que pediram, agora vai vir, para todo mundo, gente, beijo, muito obrigada por tudo, por estarem com a gente, dentro de suas casas, comentando, mandando beijos, mandando abraços, dizendo que ama a gente, a Laís já tão humilde, muita gente já pediu para eu mostrar a minha casa, eu até falei no outro vídeo, lá do Natal, que eu vou mostrar assim, mas quando o Glauquia de Lânia, da vez em se mudarem para, a casa aqui ao lado, tem a da minha irmã, tem a do meu irmão, a deles, porque tem o quarto lá da frente, que é seu, que sempre vem para cá, e eu estava fazendo uma arte, e tem que terminar então, aí depois que eles se mudarem, eu vou terminar a arte, aí vai ficar bonitinho, aí a gente vai mostrar, e você pediu para eu fazer uma pintura lá também, diferente, já tem uma, que ela fez os ângulos, figuras geométricas, e já estou fazendo uma arte, tem que terminar, e ainda que é outra parede, tem que ser só arte lá, para ficar bem churros lá, então, vem aqui se despedir do pessoal, gente, muito obrigada, eu amo vocês, vocês me emocionam, assim como muita gente, diz que eu emociono, eu tiro gargalhadas, faço chorar, enfim, gente, muito, muito, muito obrigada, algo ducho, algo ducho, feliz ano novo, minha gente, beijo, 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 fique com Deus, tchau, 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 tchau.